Alô, alô Alô, alô Alô, alô Tô triste Por que eu tô triste? Eu tô triste Eu vou ligar com a minha amiga Falar com ela Pera aí Alô Sabia mais? Alô, a Maria criou? Como que? Eu a criou? Não, amiga, eu não tô legal hoje Tô balada, tô triste, amiga Tô com depressão É Da crise de depressão Aí, passou? Mas é É assim É uma depressão Tô com depressão Ó Passou? Agora melhorei Mas é, amiga Tá dando Não sei o que é Vou ter que ir no Dr. já me enrabei É E se ele não resolver Eu vou tentar no BuzzFooder Isso Porque eu já fui no médico Aquele já mijou Não resolveu Tô com depressão Ó Voltei Melhorou É assim É crise Vai e volta Vai e volta Entendeu? Tô com depressão Voltou? Melhorei Depressão Oi Eu tava num momento de depressão Por isso que eu não falei nada Aí vai a merda Ficar aliado Falar mais nada não Cê não mije Eu ajudei nada Tchau Sacão Sacão Tchau 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 Tchau